A ilha do mel está quase cortada ao meio pela erosão do mar e existe também a preocupação com o assoreamento do canal Bagaleta, que é a passagem dos grandes navios para chegar ao porto de Paranaguá. Quem explica é o geólogo Riad Salamuni, ex-reitor da Universidade Federal do Paraná. Ele tem já 80 trabalhos publicados na área de geologia e fez doutorado em geologia nos Estados Unidos. Bom dia, professor. O que é que está acontecendo na ilha do mel? Como é que se pode explicar esse fenômeno? A ilha praticamente está quase dividida ao meio. Esses fenômenos locais de erosão, normalmente eles assustam e preocupam, porque a ilha do mel é uma ilha que tem servido para lazer, tem servido para turismo. Nós temos as imagens ali, professor, do local onde a ilha está sendo cortada ao meio. Exatamente. O que nós podemos notar através dessas imagens é que são sedimentos recentes, sedimentos arenosos e suscetíveis, portanto, de serem desgastados. Não tem dúvida nenhuma que processos erosivos mais potentes, mais efetivos, tendem a desgastar, tendem a erudir e transportar esses sedimentos para outras áreas. O senhor esteve lá fazendo o primeiro trabalho na década de 50. O que é que o senhor observa de diferente? Realmente, os primeiros mapas do litoral feitos pela Universidade Federal do Paraná, e eu devo aqui ressaltar também o papel da Universidade no mapeamento do litoral e nas pesquisas, através da equipe do professor Bigarella, na época da qual eu também participava, e hoje com a equipe do professor Angulo, do professor Carlos Soares, que estão continuando esse trabalho de pesquisa no nosso litoral de sedimentação, então o papel da Universidade sempre foi fundamental no entendimento do nosso litoral. E é claro que nessa série de mapas que nós propiciamos, então, no fim da década de 50, e depois durante a década de 60, através da Comissão da Carta Geológica na Universidade, que foi patrocinada em grande parte pelo BADEP também, né? Então nós tivemos uma visão panorâmica, uma visão conjunta, são vários mapas. E aqui tem um dos mapas, que é o mapa, efetivamente, o mapa lá da área da... Esse é o ponto onde a ilha está sendo... E aqui é onde a ilha está sendo estrangulada. O que nós podemos notar nos nossos mapeamentos daquela época, é que os processos de sedimentação têm sido praticamente uma constante nas várias baías do Paraná, na Baía de Paranaguá, na Baía de Guaratuba, na Baía de Laranjeiras, na Baía de Antunina. Então é um processo constante. E é claro que nós devemos admitir que esses processos estão sendo catalisados hoje pelo homem, né? A ação antrópica está propiciando cada vez um número mais elevado de sedimentos que são transportados para Baía, ou que é através dos desmatamentos, através das práticas agrícolas intensivas no litoral, desmatamentos na Serra do Mar. Então nós também estamos contribuindo para esse processo todo. Existe a possibilidade de prejudicar o acesso dos navios ao ponto de Paranaguá? Porque eles têm que passar por esse local, pelo canal da Galeta. E existiria possibilidade dessa sedimentação chegar ao ponto de dificultar a passagem dos navios? Olha, eu acredito que sim, ela pode dificultar. É que nós ainda, no estágio atual, esses jovens pesquisadores ainda estão desenvolvendo o trabalho, e no estágio atual a universidade não pode efetivamente dizer com segurança se há um prejuízo absoluto ou não. Eu acho, dentro da minha experiência de geólogo, e há feito já trabalhos de campo, há feito mapeamentos no litoral, que realmente vai haver processo de sedimentação, não vai haver modificação na dinâmica sedimentar, isso eu não tenho dúvida nenhuma. Principalmente nesse estreitamento, nessa lingueta que está sendo agora completamente erudida, porque no lado de dentro, no lado da Bahia, existe uma sedimentação, que nós até pudemos notar no próprio mapa, uma sedimentação recente muito extensa. Agora, se for dividida a ilha e as correntes marinhas agora, através desse canal de divisão, passarem livremente com uma certa intensidade, eles vão afetar os sedimentos recentes que existem nessa parte interna. Agora, qual é a tendência desse novo trabalho de sedimentação e de erosão nesses sedimentos recentes, e a tendência da sedimentação no futuro, nós só podemos dizer com pesquisas mais acentuadas. Então, o problema é sério, eu acho que isso tem que ser encarado desde já, porque existem sedimentos atuais, sedimentos recentes, que são visíveis com a maré baixa, e são parcialmente encobertos com a maré alta. Então, esses sedimentos recentes, não consolidados, podem estar sujeitos a transporte, a remoção, a movimentação e a uma posterior deposição em outros locais da Bahia. Tá, professor, muito obrigado pela presença com a gente no Bom Dia Paraná. Pois não. E o Bom Dia termina aqui, a gente volta amanhã às 7h30 com outras notícias e entrevistas para todo o Estado. Bom dia e até amanhã. Bom dia e até amanhã. Para você ficar bem informado, leiga, a Gazeta do Povo, já nas bancas. Rede Paranaense de Telecom.